Vamos na miúda aqui porque hoje é o primeiro dia aí que eu voltei a pilotar e a gente tem que ir na manha né meu irmão A moto a gente ainda não conhece, tamo ainda estudando a moto, vendo os esquemas aqui direitinho né Mas já estamos aí nos preparando pra voltar a trabalhar É isso mesmo pessoal, eu tô de volta com o meu joelhinho aqui ó O joelhinho tá de vidro agora, tem que tomar cuidado Ficar esperto pra gente não ferrar ele de novo But you never feel love I'll be with you if I'm just too dumb I'll be with you if I'm just too dumb Baby, I'm gonna be here I'll be with you if I'm just too dumb Baby, I'm gonna be here I'll be with you if I'm just too dumb Baby, I'm gonna be here We were shot like a jacket Soldier, you're zip We were rolled down the rapids To find a way if that feels Can you feel the weather in there? I'm feeling through Oh, in the window Tá piscando, irmão Pera aí que eu vou ver, tio Pera aí, cruzamentinho aqui Tá piscando, irmão Então se tá piscando você já sabe, né, malandro Tá gravando Opa, segura, tiozão Já tamo nós aqui, tio Na correria das entregas, malandro Então é o seguinte, irmão Vocês acabaram de ver aí, né, meu A minha singela homenagem A minha guerreira, né A minha flecha de prata, né, cara Que me acompanhou aí Durante praticamente dois anos Aí quase dois anos, né E infelizmente ela se foi Né, eu não foi meio corrido Eu não tive tempo nem de De me despedir, né, meu Ela se foi, mano Infelizmente Aí hoje nós estamos nessa kit, tio Peguei emprestado aí, mano Porque a moto A moto oficial do canal Está na revisão E aí deu um probleminha Na hora de trocar a pinça lá É, tiozão Tá atrasando Para a beiragem de posse de casa, maluco Deu um probleminha na pinça Na hora de tirar lá E não teve como tirar, entendeu Então foi pro torno Então tá meio complications E é Não dá pra ultrapassar pela esquerda Não dá pela direita Não dá pra ultrapassar de jeito nenhum, tio O cara não tá dando certo Tá, agora ele tá dando certo Ele vai entrar pra esquerda Mas é uma carreta Então ele vai abrir tudo pra cá, ó Nem dá pra encarar, irmão Então é o seguinte, tio Nós trocamos de moto E hoje nós estamos nessa aqui, né, mano Pra fazer aí As entreguinhas Peguei ela emprestada E é isso aí, irmão E é nóis Não podemos parar, não A gente tá sempre na correria Na correria das entregas Graças a Deus Vou aproveitar esse vídeo aqui Ver se eu paro ali no semáforo ali Pra me ver o nome da galerinha Que pediu salve Já tá no jeito aqui Mas até eu chegar o semáforo Vocês vão ver aí Meu amiguinho João Que é inscrito do canal Encontrou comigo na rua, maluco Falou Ai, Barberai É nóis, João Muito obrigado Assiste aí pra você ver Foi muito da hora O encontro com o João Inscrito do canal É nóis O irmãozinho ali Me reconheceu na rua O menininho Não sei qual que é o nome dele Vamos ver E aí, irmãozinho Como é que tá? Chique E essa câmera aí? Meu irmão É? E aí, como que é seu nome? João João É você que fala comigo, né No No WhatsApp E foi com você que eu deixei Os adesivos aqui, né Então, beleza Manda um salve lá pro canal Salve aí É, é isso aí E o seu, qual que é? Gustavo Tá aí o Gustavo e o João Sabe dar grau? Manda um grauzinho aí Ah, grauzinho É isso aí Então, falou Obrigado Você seguiu o canal lá, tá? Tá bom? Obrigado mesmo, João Tchau Fica com Deus Tenho medo Vocês viram aí, tio? Como é que é o negócio? Aqui O pé desce e vai avançando Em cima do cê, irmão Tá louco, tio? Cê é doido, irmão Pessoa do que, mano? Toma cuidado, hein Bate na tiazinha E já quebra a outra perna Aí ferrou tudo Deus me livre Pelo amor de Deus, irmão É por isso que eu falo Falei pro escape no Cerrado Lá do Mato Grosso Ele entrou em contato comigo Falou, ô, irmão Tô querendo trabalhar com moto Falei, tio Cuidado, irmão Porque é o risco de vida Que você tá correndo A todo momento A todo instante É um risco de vida eminente Todo dia eu tomo um susto Cada cruzamento é um susto, tio Cê é doido Ai, 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 ai Eita, nós Ele vai correndo contra o fluxo Olha pra cá, tiozão Olha pra nós aqui, irmão Pelo amor de Deus A gente vai abrir o vídeo Achando que vai fazer um vídeo De um jeito Sai de outro, malandro É, mano Essa é a realidade Esse é o Como diz o Roberto Rize É um reality show É a vida de um motoboy, malandro Aqui não tem script Não tem roteiro Não tem nada, tiozão É o dia a dia, maluco Ha! Quero mostrar também pra vocês Lá em São João da Boa Vista A gente ajudou um tiozinho Que tava com a Brasília lá Quebrada lá Eu parei, né, meu Vi se ele tava precisando De alguma coisa Que aí eu ia socorrer Se fosse gasolina Eu ia socorrer Olha aí pra você ver Ó, a Brasília do rapaz Quebrou aqui Quer ajuda? Será que é gasolina? Não, eu coloquei Trinta reais É? É, eu levei pra arrumar Semana retrasada Tá a mesma coisa Ixi Agora o rapaz Diz que vai vir a tarde Será que tá esquentando A bobina, é isso? Não, agora eu não sei O rapaz Diz que vai vir a tarde Olhar Lá o Luiz Pontes, né Ah, tá Então beleza Obrigado Falou nada Falou Tá isso aí, pessoal O rapaz Tava com a Brasília Como deu o pau ali A gente Resolveu ajudar Então é isso aí Beleza Aproveitar que fechou O farol aqui Vamos mandar um salve Rapidinho Primeiramente Queria mandar um salve Pro Renan O Renan lá do Pac-Man Survivor Né Ele tem um canal No YouTube O Brenner Motoboy Né, irmãozinho Gente boa pra caramba Sempre que tem uma discussão Lá no No Facebook Ele me ajuda lá O J. Jefferson O Wagner Sanção De Guaranésia Muito obrigado Por acompanhar o canal Abriu o farol Depois nós continuamos O salve lá no outro Farol, malandro Ó o Chico Salve pro Chico, maluco Tá pensando o que, irmão? Você acha que a gente Para, tiozão? Então, Renan Do Pac-Man Survivor Né Encontrou comigo ontem Até eu ia gravar E tal Mas tava numa correria danada Tava com os marmitex Atrasado Aí eu falei Ô, mano Eu preciso te dar o O adesivo do canal Passa Passa lá no No Peppers Restaurante Pra pegar Ele falou Não Eu Eu passo lá sim Aí hoje ele pediu Uma marmita Eu fui entregar Lá na casa dele Lá na Chacra Alvorada Aí Entreguei lá E tal Já aproveitei Já passei Os adesivinhos Pra ele Vamos ver se dá tempo De terminar o salve Isso daqui Então Eu vou mandar um salve Também pro meu amigo Fábio Ranieri Do Brasil Junior Games Que é o Anderson Junior Muito obrigado Aí Anderson Por acompanhar o canal João Gabriel O Renan Vamos dar um salve Pra galerinha Lá do estacionamento Bradesco É o Renan O João E o Matheus E um salve também Pro meu amigo Lucas Germano Que toda vez Que ele me encontra Ele pede salve Lucas Germano É gente boa pra caramba Trabalhou lá No estacionamento Fortaleza Entendeu pessoal Então é isso aí Fique com Deus Um videozinho Bem rapidinho Aí meu Só pra explicar Que a flecha de prata Já era Malandro Já foi Infelizmente É assim Né Quando eu voltei Do acidente Eu voltei com ela Né Eu não caí Com ela Eu caí Com a motinha azul A flecha azul Foi a minha A minha segunda moto Né E foi a primeira moto Fazendo os vídeos Né E depois Desse É Depois desse Ó o Paulo Tá ali Depois Que eu sofri O acidente Com a motinha azul Com a flecha azul Aí Quando eu voltei Do acidente Eu já voltei Com a flecha de prata Né Fazendo os vídeos E lá E tal E vamos ver Qual vai ser A próxima moto Quem me acompanha Nas redes sociais No facebook E no instagram Já sabe qual vai ser Minha moto Né Mas Vamos ver aí Pra quem Acompanha a gente No youtube Pra ver qual vai ser A minha moto Eu vou guardar Lá no restaurante Vou guardar Lá dentro Beleza pessoal Então é isso aí Fique com Deus Que Deus abençoe A vida de vocês Sempre Tiozão É nóis Firmeza Ai caramba Mosquei Rapaz entrou em contato Com você Cheguei agora O rapaz entrou em contato Com você É Não Não está escrito nada Pariu Não está escrito nada Não está escrito nada